Fala, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Vem Pro Corre, o podcast da Refuturiz, empresa de empregabilidade e educação do Grupo Cartão de Todos Internacional. E a gente está trazendo uma novidade hoje. Nas nossas temporadas, nós estamos trazendo o que a gente está chamando de Meu Corre, que é um momento para a gente ouvir um pouco das histórias refuturizadoras de quem ajuda a gente a preparar o seu corre. Então, a gente está aqui recebendo a Gabi, Gabriela Apolônio, a nossa advogada responsável pelos nossos canais de ouvidoria e atendimento. Seja muito bem-vinda, Gabi. Obrigada, Cí. Obrigada, Rafa. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho do Meu Corre, compartilhar aí o que a gente tem feito no dia a dia, com a proximidade com os nossos clientes. Ah, muito bom. E aqui o Rafa, comigo de novo, né, Rafa? Estamos juntos. Fala-se! Mais um episódio. E aí, Rafa? Bem-vinda. Que bom estar com você aqui, bater um papo legal. Bacana. E como eu disse, Gabi trabalha aqui com a gente. Faz quanto tempo já, Gabi, que você está aqui? Seis meses. Já. O tempo é bom, né? Parece seis anos, pô. Boa, boa. É. Eu costumo dizer que aqui a gente comprime décadas em dias. Então, você já tem algumas décadas aqui para comemorar com a gente, né? Maravilha. Eu fico muito feliz com isso. A Refuturiza, ela foi um presente na minha vida, né? Porque a história da Refuturiza, ela se assemelha muito com a história da minha vida. Os nossos talentos, eles são muito parecidos com aquilo que eu vivenciei no dia a dia. Isso é muito gratificante. Gostoso. Temos algumas coisas em comum, então, que é essa paixão aí, né? Pela Refuturiza. Gabi, a gente tem, né? A gente fala que o nosso podcast, ele chama Vem Pro Corre. E a primeira coisa que a gente gosta de ouvir, né? Dos nossos convidados, é um pouquinho dessa história, né? De como que foi o Corre da Gabi até aqui. Então, conta um pouquinho para a gente. Compartilha com a gente um pouquinho dessa história. A minha história, ela se assemelha à história de milhares de brasileiros, né? Eu vim de uma família humilde. O meu pai, ele era aposentado e fazia pico ali para complementar a renda. A minha mãe, como milhares de mulheres aí, cuidava dos afazeres domésticos. Mas ele sempre ali ensinando a moral, o bom costume. Para que a gente pudesse ali, eu e a minha irmã, né? Crescermos ali, seguindo no objetivo. Sempre com incentivo aos estudos ali, dentro das possibilidades deles. Fazendo o melhor que eles podiam para a gente naquele momento. Ah, legal, Gabi. E conta um pouquinho de como foi a sua trajetória profissional até aqui. Como que foi entrar no mercado de trabalho, chegar até aqui? Como é que você se preparou para ele? Eu sempre fui muito curiosa, desde pequena. E isso sempre me despertou a vontade do aprendizado. E aí, eu terminei o ensino médio e acabei ali tendo outras prioridades. E acabei deixando a graduação um pouquinho de lado, mas sempre com esse desejo. Chegou um ponto na minha vida que o desejo, ele não conseguia ficar mais contido. E aí, eu falei, preciso estudar. Só que como que eu faço isso, né? Eu trabalhava no shopping. E a rotina do shopping, ela é uma rotina bem puxada. E eu queria fazer faculdade. Então, eu trabalhava na parte da tarde e fazia faculdade. Me inscrevi e não sabia como que eu ia pagar. Falei, só vou. Solta o boleto e depois a gente resolve. Só vou, solta o boleto. O que é a vida do brasileiro ser um boleto na frente? Exatamente, exatamente isso. E fui, fui com a cara e com a coragem. E me inscrevi. E você fazia o que no shopping? Eu era vendedora, era vendedora. Então, eu fui vendedora desde loja de roupa, depois fui para uma joalheria. Mas era aquela rotina. O shopping, você trabalha, você não sabe o que é dia, o que é noite, você não sabe. Você entra em um horário, sai no outro, às vezes entra de dia, sai de noite, entra de noite, sai de dia. Não olha, não sabe se tem sol, se tem lua. Se está chovendo. É uma comunidade ali dentro. Os vendedores, eles criam uma comunidade ali entre si. E aí, eu estudava das sete ao meio-dia. Aí, saía da faculdade, ia para o shopping, chegava por volta de uma hora lá, almoçava e duas horas já começava a trabalhar até as dez. E chegava em casa quase meia-noite para depois acordar. Então, é aquele, é o típico corre mesmo. E só que chegou um ponto que eu queria estagiar, eu queria vivenciar o direito de fato. Ah, é, conta um pouquinho, como que foi escolher direito? O direito, ele, ele, foi uma paixão, é paixonata. Tem coisas que a gente já nasce com aquela paixão, né? Com aquela coisa, eu quero entender como que funciona, como que é todo, hoje eu falo ordenamento. Na época, eu não sabia que era um ordenamento jurídico, mas eu queria entender como que a máquina funcionava. Porque tem um sentido, tem uma lógica, eu queria entender essa lógica. E também aquele senso da justiça, né? Que a gente entra, todo aluno, todo estudante de direito entra com senso de justiça. Não vamos dizer que não. E ele surgiu assim na minha vida. E aí eu decidi também o sonho dos pais, que era uma filha doutora. O sonho dos pais, que era uma filha doutora. Então, foi assim que surgiu. E chegou um determinado ponto ali na minha vida que eu falei, cara, eu quero estagiar, né? E como que eu faço isso num shopping? E aí eu peguei e decidi prestar o ProUni na metade já do curso e consegui a bolsa integral já na universidade que eu estava. E aí eu consegui sair do shopping, consegui ali começar a fazer o estágio, começar a vivenciar um pouco mais o direito mesmo na pele. E foi muito bacana. Passei na OAB ainda na faculdade, no último semestre. E é uma prova bem difícil, né? Sim, sim. Hoje ela é considerada uma das provas mais difíceis que são aplicadas no nosso país. E eu decidi que eu não queria sair da faculdade sem a OAB garantida. Porque eu falei, não, se eu cheguei até aqui, então vamos terminar o negócio direito, né? E foi assim que tudo foi fluindo na minha vida. E é incrível, né? Porque as pessoas que estão escutando a gente, é importante ter esse tipo de depoimento, né? Que não adianta esperar as coisas acontecerem, né? Eu acho que quando a gente cria um objetivo e busca esse objetivo, a gente tem que se organizar para chegar até ele, né? E é muito bonito escutar essa história onde você começa de uma forma, né? É engraçado, né? Falar, pô, botei o boleto na frente, né? Para me forçar, inclusive, a ir buscar, né? E de alguma forma você conseguiu se organizar para você não ficar limitado ao pagamento desse boleto, né? Que é, pô, vou fazer prova, vou buscar o ProUni, vou me organizar para me dedicar aqui a um estágio, né? É um negócio que é para a minha vida, né? Que eu amo fazer, né? Você comentou muito disso, é meio nato, né? Eu acho que essa sua fala, ela precisa ser refletida em todo mundo que está escutando aqui, porque ela é muito importante, né? O fato de você ir buscar e fazer o negócio acontecer fez com que você chegasse até aqui, né? Eu acho que isso é muito legal, isso é muito bacana, né? E eu estava comentando, a prova da UAB, ela é bem difícil, ela é bem difícil. E você está preparada para... Tem gente que não passa de primeira, de segunda, de terceira. Eu conheço pessoas que estão aí tentando, tentando e já desistiram. Então, assim, isso é ser obstinada, né? Por buscar o que quer. É muito legal, assim, sua história, é muito legal. E tem tantos elementos aí que dariam tanto papo, porque você falou muito sobre essa questão de, né? O sonho dos pais refletidos na evolução, na história dos filhos. Como que foi quando você se formou, assim, Gabi? Olha, foi muito legal, porque os meus pais, eles não concluíram o ensino fundamental. Então, quando eu falei, vou fazer direito, né? Então, meu pai, ele falava, se eu morrer, eu vou ficar orgulhoso que eu vou deixar uma filha doutora no mundo. Então, foi muito legal. E eu fui a primeira da minha família a concluir a graduação. E foi, assim, emocionante. Eu lembro que o meu pai, ele se ajoelhou quando eu passei na UAB, né? Porque eu concluí a graduação, a gente estava ainda na pandemia. E aí, eu passei na UAB. E quando saiu o resultado, eu lembro que justo nesse dia, a internet, ela estava com muita interferência. Sempre. E eu não conseguia atualizar para ver o resultado da UAB. E o meu pai ali do lado. E quando saiu o resultado, ele ajoelhou e começou a chorar. E isso foi, assim, sensacional. E aí, a minha irmã, ela viu que era possível. A minha irmã é 10 anos mais nova que eu. E ela viu, ela foi com os dois pés na porta também. Ela também já foi junto e falou, eu também quero. E aí, foi uma transformação na família mesmo. Ai, que gostoso. Você vê o impacto que isso gera, né? É uma semente que brota dentro da família. Então, você é a inspiração para a sua irmã. Hoje, sua irmã, ela já terminou a faculdade, está fazendo faculdade. Sim, ela já terminou. Hoje, ela é personal trainer. Que legal. Ela fez educação física, que ela é apaixonada por esse ramo. E concluiu ali também o sonho dela. Atua na área e foi muito bacana, assim. E isso foi, para mim, isso é muito gratificante. Porque hoje, né? O meu pai, ele já não está mais entre a gente. Mas ele foi e deixou duas filhas, como ele falava, duas filhas prontas para o mundo. Que bonito. E essa história, ela é incrível, né? Porque a gente pega a grande maioria das famílias brasileiras. O quanto mexe, né? E quanto modifica e gera de impacto uma pessoa formada dentro da família, né? O quão importante é e gera de influência positiva, inclusive no entorno, entre os amigos, entre os familiares. É a referência. Pô, a Gabi. A Gabi se formou, né? Então, o quão transformador é um diploma de ensino superior? E, principalmente, sendo advogada, né? Porque também não é fácil essa cadeira, né? É buscar fazer um curso que é bem complexo, né? É um curso longo. É um curso que ele exige muito. Ele te leva aos limites. O direito, ele te leva a todos os limites. Mas ele é muito gratificante ao mesmo tempo. Porque você vai... Eu lembro que eu tive um professor, no início da graduação, que ele falava. Vocês podem não finalizar a graduação de direito. Mas o que vocês aprenderem dentro dessa sala, vocês vão levar para o resto da vida. E a gente aprende a ler o mundo de uma forma diferente. Então, por exemplo, você pega um ônibus. Estou simplesmente apontando ali o dedo para pegar o ônibus. Você sabe que você está ali assinando um contrato, uma relação contratual. Então, o direito, ele te mostra uma nova leitura nessas relações que a gente tem jurídicas mesmo no dia a dia. Porque tudo hoje é uma relação jurídica, né? Tudo é relação. Até o casamento. Casamento. Tudo gira em torno de uma relação jurídica. Isso é muito legal. E aí você terminou a sua faculdade. Tirou a UAB. E qual foi o próximo passo que você deu? E aí eu queria fazer um MBA, né? Já estava... Já estou ali, né? Já estou ali. Não quero parar de estudar. Eu sou uma pessoa... Eu sou apaixonada por estudar. Tanto que até hoje eu não parei. E aí eu quis fazer um MBA e aí eu pensei, o que eu vou fazer? Eu gosto muito de negociação. Então, eu vou fazer negociação extrajudicial. Que é onde vem conciliação, mediação. E fui estudar. Aí finalizei. E eu sempre fui apaixonada por público. Eu amo trabalhar com público. E o pessoal às vezes fala, mas Gabi, ouvidoria. Eu falo, gente, eu gosto. Eu ia te perguntar. Onde foi que essas duas coisas tão diferentes se encontraram na sua vida? Então, aí eu queria, sabe? Como que eu vou aplicar o meu conhecimento técnico? Tanto do direito quanto da negociação, com atendimento ao público, né? Com atendimento humanizado. E eu fui numa palestra de uma seguradora, que é uma das maiores seguradoras hoje aqui do Brasil. E era uma palestra de ouvidoria. E o palestrante, ele era ali o chefe da ouvidoria dessa seguradora e era advogado. E aí ele mostrou, porque quando a gente fala em ouvidoria, geralmente as pessoas pensam na ouvidoria como um terceiro canal de atendimento. E não é. A ouvidoria é um canal estratégico, extremamente estratégico. E ele mostrou essa estratégia. E ele mostrou como que a ouvidoria, ela pode dar voz ao cliente e à empresa. Ela é um canal de estratégia entre clientes e empresa. E aí eu falei, gente, é isso. E aí eu fui fazer a certificação em ouvidoria, né? Porque a ouvidoria, ela é certificada. Fui fazer a certificação em ouvidoria e me vi submersa nesse mundo. E não quis mais largar. Ai, que gostoso. E o que você acha que é mais desafiador, assim, no que você faz hoje, Gabi? O desafio hoje é trazer... As empresas, elas precisam se adequar ao quê? Hoje o nosso maior ativo é o nosso cliente, né? Então as empresas, elas têm que se adequar ao quê? A experiência desse cliente. Então você pegar... Quando um cliente, ele chega em vias de fato da ouvidoria, né? Que já é quando ele já está naquele caso mais extremo. Então você pegar esse cliente, você mostrar que é um ambiente seguro, que você é um ouvidor, que você tem uma escuta ativa, que você está ali para auxiliá-lo, que você está ali para mediar. Então esse é o maior desafio. Ele entender que de fato você está ali para ajudá-lo, né? Ele precisa, o desafio é fazer... Porque às vezes ele vem de tantas negativas, de tantas outras negativas, de outras empresas, de outros locais, que ele já está desacreditado. Então o maior desafio hoje é você fazer com que esse consumidor, ele acredite em você. E ele saiba que você está ali para auxiliá-lo. Auxiliá-lo de forma técnica, de forma precisa e de forma empática. E o que fez você chegar na Refuturiza? Como é que foi isso? Olha, com todo esse histórico de estudo, de batalha, quando a Refuturiza foi apresentada, ela me foi apresentada, eu achei o projeto sensacional. Porque eu falei, gente, se eu tivesse tido uma Refuturiza, teria sido um pouco mais fácil. Porque hoje, como que eu vejo a Refuturiza? Você não tem, por exemplo, nós temos de fato ali o 360, né? Você nem concluiu seus estudos, você tem a oportunidade de fazer o EJA. A partir do EJA, você pode fazer ali o seu curso técnico, o seu curso de especialização. Terminou, você já consegue tudo dentro da Refuturiza e tudo de uma forma muito econômica, né? Que cabe no bolso do brasileiro. E ali você consegue fazer a sua graduação, consegue fazer a sua pós. E você tem a plataforma de empregabilidade, porque o brasileiro, não é a realidade da maioria do brasileiro, é eu preciso trabalhar e estudar. Eu não posso só estudar, né? E você ter um local onde você consiga ter um estudo de qualidade, né? Ter milhares, gente, centenas de cursos por um preço tão acessível, por um preço que às vezes não paga o seu pão de final de semana. E você consegue ter esse acesso de uma forma facilitada, você consegue ter acesso à graduação hoje de uma forma também mais barata. Então, quando isso foi apresentado, eu falei, gente, isso é sensacional, isso é transformador. É cumprir um papel até social perante a sociedade mesmo. E conta, conta assim pra gente, a gente tá na metade de 2024, né, Gabi? Eu falo que o ano tá passando na velocidade da luz, assim, né? Eu falo, faço aniversário em dezembro, né? Eu tô desde o ano passado, falei, nossa, esse ano eu vou fazer o meu aniversário. Já é metade do ano, agora eu tô, nossa, eu tenho que fazer o meu aniversário. E tá passando, assim, numa velocidade, né, assim, surreal. O que que você espera do seu corre, assim, pro segundo semestre de 2024? Eu quero trazer maior visibilidade pra ouvidoria. Eu quero que as pessoas, elas compreendam esse papel, esse papel não só de acolhimento, mas um papel onde você consiga ver, por exemplo, uma mediação, uma conciliação, né? Onde você vai trazer ali, você mostre que você tem ganhos de ambas as partes. Então, pra mim, hoje, o meu objetivo aí pro segundo semestre é mostrar que a ouvidoria, ela pode ser um canal efetivo, um canal seguro e um canal que o ganha-ganha, né? Porque tanto o consumidor quanto o cliente, eles, tanto, perdão, tanto o cliente quanto a empresa, ela sai ganhando. Todos ganham, né? Todos abrem mão de determinada coisa pra poder todos ganharem ali também. E eu acho que acaba sendo fundamental, ele acaba sendo a primeira, eu vou falar assim, a primeira, o primeiro contato, né? Deveria ser, né? O primeiro contato quando o cliente, ele não conseguiu resolver os problemas dele, ao invés dele fazer qualquer tipo de reclamação em diversos canais, eu acho que esse é o maior desafio, né? Como é que a gente canaliza e mostra pra ele que o melhor canal pra ele resolver o problema não é a Procon, não é, enfim, X é na ouvidoria, né? E como é que você enxerga isso, né? Qual que é a melhor estratégia da gente se posicionar mesmo assim? Pô, aqui, tudo bem que a ouvidoria faz parte da empresa, mas aqui, ó, tô tirando meu crachá, meu crachá que ele é, refuturiza, mas aqui agora meu crachá é você, seu João. Eu vou te escutar, é... Qual que é esse maior desafio que você enxerga de tornar esse canal o principal canal pra barrar, né? De certa maneira, né? Ser o primeiro encontro aí desse cliente pra resolver o problema dele sem precisar que ele vá em outras esferas de reclamação. Acho que esse que é o... Qual que é a melhor estratégia na sua visão nesse sentido? Em primeiro lugar, é a escutativa. O ouvidor, ele precisa escutar. Então, você tá ali, você precisa entender qual é a dor daquele cliente, porque se o cliente, ele se manifestou, alguma dor ele tá sentindo. Nem que seja pra você compreender qual será esse auxílio, mas eu estou aqui pra te ajudar, pra te abrir os olhos, abrir os caminhos. Após isso, você precisa mostrar eficiência. Eficiência naquilo que você faz, porque isso vai trazer segurança pra ele. Cumprir prazos, principalmente se você... Se combinou uma coisa, vai e faz. Combine. É melhor você surpreender fazendo antes do que você não conseguir cumprir aquele prazo, porque você já vai perder a efetividade do canal e a efetividade e quebrar a relação que você tá construindo ali com aquele cliente. Então, essa questão de fazer com que ele enxergue a ouvidoria como o melhor canal primeiro, porque hoje o nosso judiciário, ele tá abarrotado. Então, se você for judicializar qualquer coisa, você vai ter gasto com advogado. Nem sempre a sua demanda vai ser atendida, porque você vai deixar ali na mão de um terceiro. E você vai ter o tempo que você não sabe. E é algo que dentro da ouvidoria você consegue resolver em questões muito rápidas, sem essa necessidade e em forma de acordo. E o acordo hoje, ele é totalmente pautado no nosso código civil. Então, ele é algo totalmente pautado, o acordo entre as partes. Então, é trazer essa efetividade. O cliente, ele precisa entender que a ouvidoria, ela é eficaz e ela é mais salary do que você entrar com ação, entrar com o Procon. Então, a ouvidoria, ela tá aí. Tem seu papel importante, né? Eu acho que é essa questão da construção de confiança, né? E aí, tem alguns elementos ali que acabam sendo essenciais, como esses que você trouxe, porque aí, a partir dessa construção de confiança, acho que abre um pouquinho mais essa questão do acordo, né? De deixar o cliente um pouco mais confortável em saber que você não tá querendo ganhar em cima dele, que, de fato, você quer resolver o problema, chegar no melhor caminho. E você pode ter diversas situações, né? De situações onde, de fato, o cliente tem a razão, né? A gente fala, o cliente tem sempre a razão. Nem sempre ele tem a razão, né? E tem cliente que, às vezes, vai lá por falta de conhecimento mesmo, né? E aí, eu acho que ali, talvez aqui seja o mais crítico esse ponto, né? Porque você tem que argumentar com ele, conversar, falar com ele de um negócio que ele não tá por dentro, né? Ou se ele não tem a profundidade do que ele acredita que tem, né? E como é que você cria essa relação de confiança e falar assim, ah, entendi. Então, na verdade, eu não deveria estar usando esse canal, enfim, eu entendi de maneira errada. Porque, de fato, tem algumas situações onde o cliente tá indo acessar esse canal, né? Mas por falta de conhecimento, né? Deve acontecer essas situações, né? Sim, o cliente... É isso, o cliente, ele nem sempre está com a razão. Mas hoje a gente trabalha dentro da experiência do cliente, o quê? Ele precisa... Hoje o nosso cliente, ele quer entender o porquê que eu não estou com a razão. Você precisa... Olha, você não tem a razão, mas não é só o não. O porquê que você não... O porquê você está me dando o não. A partir do momento que você deixa claro pra ele o motivo daquele não, ele começa a compreender, fala, não, de fato, faz sentido, né? Então, assim, não é... A gente não tá... A ouvidoria, ela não é um canal de embate. Ela é um canal de conciliação, é um canal de mostrar para o cliente aonde estão os pontos que a gente tá ali, quais os pontos de atrito, o quê que a gente tá conversando, dialogando. Exatamente. Tem uma coisa, né, Gabi, que eu acho que isso tudo que você tá trazendo, ele acaba... A gente acaba enxergando isso muito nas nossas conquistas aqui, né? Então, uma delas foi o nosso selo R.A. 1000 lá no Reclame Aqui, né? Então, a gente já comemorou bastante essa conquista. Como que foi, assim, esse processo pra você, né? Pra além das premissas, de tudo que a gente realmente tinha que atingir, qual que foi, assim, como que foi o processo e quais foram esses aprendizados, assim, sabe? Qual que é o pulo do gato? Tem o pulo do gato? Fazer direitinho, com carinho! Conta pra gente aqui, que a pessoa quer também copiar um pouco, né? Levar pra casa essa experiência. Então, o Reclame Aqui, geralmente, as empresas, quando elas falam, ai, é o Reclame Aqui, não sei o quê, vamos... O cliente pediu, gente, não é assim. Porque quanto você precisa, é aquilo que eu falo, o pulo do gato é... Quando a gente conquistou o R.A. 1000, não foi porque sempre foi cedido. Foi porque foi muito claro. O pulo do gato é ser claro. Porque, assim, fica na mão do cliente. O seu R.A. 1000, ele é na mão do cliente. Porque é ele que entra num canal insatisfeito, faz a sua manifestação, a sua reclamação. Nós entramos em contato com ele, damos ali, né, toda a nossa orientação, as nossas soluções. E ele que tem que voltar no Reclame Aqui pra nos avaliar e dar nota. Então, essa é a questão. Para que esse cliente volte, primeiro, ele precisa de um atendimento de empatia, uma escutativa. Hoje, infelizmente, a gente fala mais do que escuta mais. E quando o cliente sente que você está escutando, que você compreende ele, aquilo, né? Se você está manifestando, eu preciso, pelo menos, analisar a sua manifestação. Porque é algo que deve ter. Ninguém vai sair da cama e falar, hoje eu vou brigar. É claro, né? Mas, enfim. E aí, você tem essa escutativa, um atendimento empata. Um atendimento de empatia com esse cliente. E você faz toda essa tratativa. E depois, você, após toda a tratativa, você vai lá e fala, olha, se você sentir que o atendimento foi satisfatório, se você pudesse retornar até o Reclame Aqui, dar a nota. E eles voltam. Isso é muito legal. E eles dão nota. E a conquista do selo R.A. 1000 foi muito legal. Porque teve uma cliente, né? Que ela entrou com uma manifestação lá. Depois que resolvemos ali a manifestação dela, ela falou, tá, agora eu quero fechar negócio com vocês. Porque eu vi o selo R.A. 1000, né? E isso foi muito show. É muito bacana você ver que o seu trabalho, porque é uma terceira empresa, através do cliente, que está avaliando a sua empresa. Então, a validação não é interna. Ela é uma validação externa e, principalmente, é uma validação dos próprios clientes. E a gente está em busca de novas conquistas, né, Gabi? Como é que está essa jornada aí? Olha, por favor, né? Rumo aí ao nosso prêmio R.A. 1000, né? R.A. 1000 não. O prêmio Reclame Aqui. Reclame Aqui 2024, né? É, para quem não sabe, a gente já foi indicado aí, né, há alguns anos consecutivos. E eu brinco que esse ano é um dos anos que a gente queria muito trazer esse troféu para casa, né? Então, estamos trabalhando para isso, né, Gabi? Com toda certeza, com toda certeza. Ah, e como que está a expectativa do time em relação a isso aí? Todo mundo super empolgado, o time está engajado. Eu falo que hoje, né, eu dou ali também auxílio aos meninos do suporte. Eu falo, eu quero esse suporte com nível de ouvidoria. E eu quero ouvidoria com nível de jurídico. Porque eu quero que esses clientes saiam daqui com a experiência satisfatória. Então, é uma equipe super engajada. O nosso suporte, tanto suporte franquia quanto suporte aluno, eles estão ali para resolver, eles estão com a escuta ativa. Então, a gente está treinando aí um time de gigantes aí. Bom, que maravilha. E, Gabi, a gente está caminhando aí para o final, né, do nosso papo. Então, queria que você deixasse aí para a galera que está escutando a gente, né, considerando aí toda a sua trajetória, quais seriam as... O recado, na verdade, que você gostaria de deixar, assim, para o pessoal que está em dúvida. Ah, eu não sei se eu aposto, se eu faço uma graduação, se eu não faço uma graduação, se eu vou por aqui. Depois de escutar essa história linda. É, se eu realmente boto o boleto na frente, né, assim, qual que é o recado que você deixa para esse pessoal? Dúvidas sempre vão ter. Dificuldades o tempo todo, né? A gente acorda já com o leão para vencer. Mas se a gente nunca for para cima, nunca ir, correr atrás, a gente nunca vai saber se dá certo. Então, é melhor a gente pecar por tentar do que nunca saber se eu tivesse, se eu não tivesse, e se eu tivesse feito. O se eu acho que ele trava. Então, mesmo com dúvida, mesmo com dificuldades, vai, mete o pé e vai. Depois, só receba o que tem para vir. Muito gostoso. Gabi, deixar um presentinho nosso para você aqui. Obrigada, foi um prazer. De vez que recorre. Te agradecer. Primeiro, te parabenizar pela sua história, pela sua garra. A gente, né, eu falo que somos desconfiados para falar, porque a gente convive com você aqui diariamente. E é uma convivência muito gostosa. Você contribui muito, tanto para o trabalho, quanto para o próprio clima. Então, a sua entrega é muito evidente para todo mundo. Então, te agradecer e te parabenizar por tudo isso, pela sua história. É muito gostoso conhecer um pouquinho mais de você, do seu corre. Desse brilho, desse sorriso. Sim, dessa alegria toda que você trouxe aí para a gente, traz todos os dias. Então, muito obrigada, viu, pela sua contribuição aí de hoje. Eu que fico grata. Fico grata pelo ambiente que a gente trabalha, por com o que a gente trabalha, né? Cada talento que a gente consegue formar, cada pessoa que a gente consegue recolocar no mercado de trabalho. É um pouquinho da nossa história que está se repetindo também. E eu sou muito feliz por estar fazendo parte aí desse grande projeto. Bom demais. Obrigado, 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 obrigado. E quero ver muito você aqui por vários, vários anos, porque a gente precisa de várias Gabis. Temos a primeira aqui para conseguir ajudar a disseminar ainda mais essa cabeça, essa visão de cliente que você tem. É incrível. É muito bom ter você dentro do time junto com a gente, tá? Obrigada, Gabi. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês. Até o próximo episódio. Tchau. 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 Abertura